Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora, mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Dia de bênçãos na presença do Deus da Bíblia, Deus venha lhe abençoar. Você que acabou de acordar, você que está se preparando para ir para o trabalho, ou está a caminho, ou já está no trabalho. Que o Deus Todo-Poderoso venha conceder a você um dia de grandes vitórias em sua presença. É tempo de conquistar milagres, é tempo de vencer e de alcançar os propósitos que Deus a cada um de nós designou. Fica comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração neste dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o joinha, deixe o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. E após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando diante de Deus, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias em o nome do Senhor Jesus. Nos ajude a chegar à meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, convide o máximo de pessoas que você puder, assim você estará sendo fonte de bênçãos, para que centenas e milhares de pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra, mas oração, o resultado é vitória. Vamos meditar na palavra deste dia. Isaías capítulo 40, versículo de número 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Existem momentos na nossa vida que, devido às grandes batalhas que nós enfrentamos, as lutas, as provações, nos sentimos limitados, às vezes até mesmo sem forças para prosseguir. Quem sabe você está vivenciando um momento semelhante a esse. Você quer vencer esta batalha, você quer conquistar, você quer superar todos os desafios que estão adiante de você, mas tem momentos que nos falta a força. E como adquirir forças para vencer as batalhas da vida? Como ter as forças renovadas diante das dificuldades, diante dos problemas? Porque quanto maior é a luta, mais cansados, fadigados, sem forças nós ficamos. A ponto de ter momentos que nos sentimos se arrastando na fé, quase parando no meio do caminho. Mas eu quero lhe dizer que existe um Deus todo poderoso e maravilhoso que ele fortalece ao cansado. Se você está cansado de lutar, está cansada de lutar, está sem forças, ele te dá força, ele te fortalece. Além de te fortalecer, ele dá grande vigor ao que está sem forças. O teu limite para Deus é nada. Ele vai multiplicar as tuas forças. Ele vai renovar as tuas forças neste dia. Ele vai te fortalecer a ponto de você se colocar de pé e estar disposto a enfrentar todo o desafio e ter vitória sobre eles. Esta luta não é para te parar. Esta dificuldade que você está enfrentando, este deserto, não é para você desistir no meio da guerra. Mas sim, Deus está provando você, para lhe aprovar. Ele sabe até qual ponto você suporta. Você está dizendo, Senhor, eu não estou aguentando mais esta luta. A minha maior vontade neste momento é de desistir. Mas o Senhor marcou encontro nesta manhã para lhe dizer. Desistir não vai resolver teus problemas. A solução não é desistir. Está fraco? Está fraca? Está sem forças? Clame a Deus. Ele dá força ao cansado. O cansaço nos limita. O cansaço, ele tira o nosso vigor. Mas é o Senhor que fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você não está sozinho nesta batalha. Você não está sozinho nesta batalha. Continue lutando pela sua família. Continue lutando pelos seus filhos. Continue lutando pela sua vida conjugal. Continue lutando pela sua vida financeira. Continue lutando pela sua vida espiritual. Lute. Persevera. Acredita. Confia. Porque Deus vai te fortalecer. É Ele que vai fazer o milagre acontecer na sua vida. Para que você venha testemunhar as grandezas de Deus. O milagre de Deus através da sua história. Prepare-se para viver milagres. Prepare-se para testemunhar milagres. Para contemplar o agir de Deus na sua vida. Eu profetizo que portas vão se abrir. Milagres vai acontecer. E o nome de Deus será glorificado. Através da sua história. Para a honra e a glória do Deus da Bíblia. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai. É neste dia de bênçãos. De provisão dos céus. Este dia que o Senhor reservou. Para abençoar o teu povo. Senhor fortalece a tua filha que está sem forças. Está cansada. No meio da batalha. No meio da aprovação. No meio da diversidade. Ajuda ela a vencer, meu Deus. Todo o mal que veio contra a vida dela. Caia por terra agora. Abençoa o teu filho. Cobre este homem com teu poder e com a tua presença. Senhor Deus e Pai. Eu quero neste momento, Senhor, interceder por todos os pedidos. De oração. Senhor Deus e Pai. Eu intercedo agora pela vida da Mel Souza Cruz. Pela família. Pelo lar da tua filha. Senhor, eu intercedo agora pela Patrícia e pelo Alex. Coloca a tua mão poderosa sobre a vida dos teus filhos. Lançando por terra todo o mal. Todo o mal caia por terra agora. Eu abençoo agora estas vidas. No nome de Jesus. Senhor, eu intercedo agora pela Vera Santos. Entra com tua providência na causa da tua filha. Eu intercedo pelo Esposo, Senhor. O esposo da tua filha. Que se encontra no presídio. Meu Deus. Eu clamo agora. Eu intercedo. Pela vida do Esmaque. Pai Celestial, muda a vida do teu filho. Entra com poder e provisão. Quebra as correntes, as cadeias. Traz liberdade à vida do teu filho. Transforma. Liberta com teu poder. Salva. Cura. Porque tu é Deus de provisão. Meu Deus. Eu intercedo agora pela vida da Luciana de Castro Rocha. Da vitória a tua filha. E a família dela. Senhor, eu intercedo pelo Cordeiro Davi. Vai movendo, ó Pai, o sobrenatural com teu poder e com a tua presença. Deus da Bíblia. Pai das luzes. Criador dos céus e da terra. Operando o Senhor, não há quem possa impedir. Eu intercedo pela Maria do Carmo. Maria do Amparo. Eu intercedo pelo Raimundo. Meu Deus. São tantas vidas que estão buscando o teu socorro, o teu auxílio. Eu intercedo pela vida da Josélia. Vai dando vitória, meu Pai. Vai derramando do teu poder, da tua bênção, da tua graça. Que venha, ó Pai, um renovo espiritual. Que venha o fortalecimento com o teu poder. Que a tua presença venha impactar estas pessoas agora. Visita, meu Deus, a Ingrid. Derrama do teu poder e da tua bênção. Meu Deus e meu Pai, tu sabes o desejo do coração da tua filha. Eu intercedo pelo Luiz Carlos agora. Eu intercedo pela Maria. Senhor, Deus e Pai. Pela libertação, Senhor. Na vida das pessoas em qual ela tem clamado. A libertação dos vícios, das bebidas. Eu intercedo pelo Fernando, pelo Andrei. Eu intercedo pelo Camilo. Eu intercedo pelo Antônio, pelo Flávio Camilo. Pelo José Antônio Carneiro. Eu intercedo pelo Pedro Carneiro. Pela Tereza Bíris Carneiro. Eu intercedo pelo Lucas Pontes Menezes. Eu intercedo pela Luana Pontes Menezes. Meu Deus, entra com o teu poder. Desfaz todo o mal. No teu nome, Deus, que tem poder e autoridade. Ó Deus, eu intercedo pelo Davi Silva. Entra com tua providência celestial. Com a tua provisão santa. Com o teu braço forte. Com o teu agir. E nós confiamos, meu Deus. Que o Senhor pode fazer muito mais. Do que nós pedimos. Buscamos. E clamamos. Diante do Senhor. Ó meu Deus e meu Pai. Eu intercedo agora pela vida do Tiago Ronaldo. Tu sabes, ó Pai, o mais profundo dos corações. A Ti eu clamo nesta manhã. Que nesta manhã o Senhor venha. Atentar pelo clamor do teu povo. Eu intercedo pelo Nilson. Pelo Nailson. E por toda a família do teu filho. Meu Deus e meu Pai. Eu intercedo pela vida da Osana. Da Gabriele. Meu Deus, eu intercedo pela vida da Irene Silva. Pelos filhos, Leonardo, Eduardo. Fortalece. Guarda, livra. Protege, meu Deus. Corta, Senhor, os laços do passarinheiro. Da peste perniciosa. Porque em Ti nós confiamos. Eu intercedo pela Maria de Lourdes e toda a família. Pereira Costa. O Hélito. Por toda a família. Meu Deus e Pai. Assim eu abençoo teus filhos neste dia. E profetizo as tuas bênçãos. Em o nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém. Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória.